Nós não digerimos. Nós ficamos intoxicados com o acontecimento. E essa intoxicação causa indigestão, causa também um regurgito. Nós não conseguimos digerir, não conseguimos vomitar e não conseguimos isolar. Isso fica ali regurgitando em nós. A gente não consegue esquecer. A gente fica preso nesse acontecimento e pede toda a potência de acontecer do dever presente. A gente dá as costas para o dever porque a gente está dando atenção por essa coisa que passou. Como se essa coisa fosse todo o nosso ser. A gente entrega de bandeja o nosso ser. Toda a nossa potência de acontecer se reduz a esse acontecido, a esse foi. É isso que prende o nosso desejo. Então, é isso que ele está dizendo assim. Foi. Assim se chama o ranger de dentes e a solitária aflição da vontade. Então, foi. É o acontecido. Impotente quanto ao que foi feito. Aconteceu. E eu estou impotente porque eu não queria que acontecesse. Por que eu não queria que acontecesse? Ela, a vontade, é uma irritada. Ela se irrita com o espetáculo disso que se passou. Ela fica contemplando o que se passou e fica irritada consigo mesma. Não aguenta, não suporta isso. Mas como assim? Isso aconteceu comigo. É injusto ter acontecido comigo. Não podia ter acontecido comigo, mas aconteceu. A vontade não pode querer para trás. E aí, isso se passa. Então, você quer se libertar? Você fica preso nisso que se passou. Como é que você vai se libertar disso? Já foi? Não há o que fazer. Porque você imagina que você não pode querer para trás. Você não pode mudar o passado. Existe uma música do Renato Rosso que diz assim, quem me dera que eu pudesse entender que o passado ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. O passado ainda está por vir. Está sempre por vir. O que se passou sempre está por vir de outro ponto de vista. Então, há sim um modo de desejar que transmuta isso que no passado ainda está por vir. ainda está por se processar. Ainda está por colher esses frutos. Tem muitos frutos lá que nós não colhemos o passado. Nós não transmutamos o passado. Nós não redimimos de modo digno e inocente o passado. É isso que se dá. A vontade não pode querer ir para trás. Ela imagina isso. A vontade impotente. Não pode quebrar o tempo, quebrantar o tempo. Ou seja, rachar o tempo. Isso que foi, não quero nem saber. Tem nada a ver comigo. Ela não pode fazer isso. Porque isso vai perseguir ela. O tempo inteiro vai estar junto. Cara, o teu passado te persegue. E te condena, como dizem vulgarmente. O popular, teu passado te condena. Não poder quebrantar o tempo e o apetite do tempo. O desejo do tempo. Eis a solitária aflição da vontade. Te aflige. Te angustia. Querer liberta. Ah, sim, liberta. Mas, já então que te liberta, se eu estou cativo, o que eu vou fazer para me libertar? Eu tenho que pensar. E o que eu penso? Se eu tenho o pensamento de um prisioneiro, eu vou só imaginar. E aí eu imagino, claro, obviamente, torto, errado. Querer liberta. E o que se cogita? O que pensa o próprio querer? Para livrar-se de sua aflição, de sua angústia, e zombar de seu cárcere, rir dos maus encontros que fez. Encontrar humor, alegria e humor. O que você faz? O que faz o desejo? Todo prisioneiro se torna um toro, um bufão. É isso que se torna um prisioneiro. Ele se torna amargo, sem sentido. De maneira bufa, de maneira tola também, redime a si mesma a vontade prisioneira. Como é que a vontade vai se redimindo? Ela vai acreditar que tem uma lógica. Uma lógica justiceira na existência. E aí ela acha que, entendendo essa lógica, ela vai se libertar. Ela vai associar a isso que não pode se fazer com o tempo, com aquilo que foi. Não dá para mexer nesse rochedo. Isso é para sempre, é para a eternidade afora. Ela vai interpretar isso como um castigo. como uma sanção de um modo de vida demasiado desejante. Então, o desejo seria culpado porque ele deseja? Então, toma lá o desejo. Você vai acontecer que você vai se arrepender do que você fez e você não vai ter como mudar isso. Eis o processo da existência. É isso a existência. A existência seria esse castigo. Você necessariamente tem que desejar para existir. E, ao desejar, você se incrimina necessariamente. Você é necessariamente um criminoso. porque você existe. Você é culpado por existir? É essa tolice, é essa bufonice do desejo. E isso é geral na condição humana. Isso é dominante entre nós. Nós somos filhos da cultura do ressentimento. A condição humana é a condição reativa. Todo prisioneiro se torna um tolo. De maneira tola, bufa, bufônica, também redime a si mesma a vontade do prisioneiro. Como é que ela vai redimir? Que o tempo não ande para trás. Isso é enraivése. Isso deixa ela rancorosa também. Ela tem rancor porque o tempo não volta. Aqui, aquilo que foi, eis o nome da pedra, da rocha, que ela, a vontade, não pode mover. E, assim, ela move pedras. Aqui eu acho incrível isso. Porque o que ela está movendo? Ela move tudo o que aconteceu a ela e lança contra os outros. E, muitas vezes, lança contra si mesma. Ah, você me fez isso. Ah, aconteceu aquilo. Ah, porque não sei o quê. Porque você, porque você, porque você. E, às vezes, é eu. É o eu e o outro. É o eu e o outro. E, geralmente, é isso. Nós somos culpados pelo mal que nós causamos aos outros e também a nós. É o duplo polo do ressentimento e da má consciência. A culpa é tua e a culpa é minha. Aliás, o ressentimento que ele acusa, a culpa é tua. E aí, o eu que diz assim, é, de fato, a culpa é minha. A culpa é minha, a culpa é minha. Então, será isso? Você vai encontrar o sentido da dor, da impotência por aquilo que se passou na existência, como uma espécie de castigo porque nós existimos de modo desejante? Mas existia, não é, desejar? Não.